quando a gente fala de estratégia militar os estrategistas são os caras que inventaram a arte da guerra a arte guerrear e aí você tem dois grandes pensadores um deles é o Sun Tzu que ele é o oriental ele é o pensamento estratégico oriental e aí você tem um outro cara que se chama Clausewitz, que é um prussiano que escreveu um livro que se chama Da Guerra então esses dois são os dois grandes pensadores da estratégia os chineses são 100% Sun Tzu o que é isso? qual é uma das máximas, uma das frases mais famosas do Sun Tzu? o ápice da guerra é ganhar ela antes dela começar exatamente, então você fica quieto você não vai para a guerra, você fica em silêncio você vai movimentando suas peças chega uma hora que você está movimentado de um jeito você ganhou a guerra, não tem mais saída cheque mate então parece isso, né? isso, eles estão fazendo isso é assustador eles estão fazendo isso mas a pandemia mostrou uma outra faceta deles que foi botar a asinha de fora e sair para o confronto as pessoas não perceberam mas por exemplo, a Austrália criticou as políticas sanitárias da China durante a pandemia de não transparência e que é uma crítica legítima o Brasil não é criticado pelo meio ambiente a OMS parece que está investigando também isso, o Brasil não é criticado por política de meio ambiente os países árabes não são criticados por dar abrigo espaço para a organização fundamentalista o outro país não é criticado pela política de preço do petróleo todo mundo é criticado por que a China não pode ser criticada por isso? e a Austrália fez isso de uma forma mais dura a China foi lá e impôs bloqueios tarifas a produtos australianos para não comprar caramba você tem um outro comportamento dos diplomatas chineses que são os lobos diplomatas lobos guerreiros que eles estão mega agressivos nas redes então você pode ver que tem diplomata chines em vários lugares do mundo agora entrando em briga pública como aconteceu aqui no Brasil exato por que? porque eles estão falando olha eu eu sou mais eu nós não somos não estamos quietinhos aqui nós temos nosso espaço e cuidado então eles estão exigindo e pressionando e colocando mais as asinhas de fora querendo respeito isso estão querendo respeito querendo o espaço deles e falaram assim olha eu vou impor o que eu quero também e não só ficar quieto porque até agora a estratégia foi não a gente é pacífico nós estamos querendo o bem de todo mundo queremos a prosperidade não está mais assim se vocês decidirem aí a gente ajuda isso não é mais assim e óbvio que não é mais assim por que? porque eles estão ganhando espaço e vão querer fazer as coisas do jeito deles só qual é o problema pra nós? o jeito deles não é democrático exatamente não é a maioria da população que está decidindo e não é transparente não é aberto não é livre você não pode fazer coisas que você não quer você só faz o que eles deixam você fala assim mas é um país muito grande tem que ser assim é só que as pessoas você não sabe quem está escolhendo o certo você não tem pesos e contrapesos freios e contrapesos que é uma coisa da democracia que é por exemplo a divisão dos três poderes que é executivo legislativo judiciário eles tem isso lá? não eles são tudo controlado por uma figura só centralizado na figura do líder agora mais ainda no Xi Jinping ele é um assim um líder controlador e o cara falou não, agora é tudo comigo tudo na minha mão isso é muito mais perigoso porque mostra um projeto alinhado e a China é muito grande e como a gente estava falando daqui a pouco ela está inserida na dependência da produtividade mundial porque todo mundo fala assim tem muita uma população muito grande muita mão de obra barato porque não respeita várias das regras hoje a mão de obra chinesa está ficando mais cara já porque ele está ficando mais desenvolvido então os salários estão aumentando na China aí ela perde um pouco da competitividade então a China está num momento muito importante de transição para quê? para se tornar dar o próximo passo qual que é o próximo passo? não produzir coisas brinquedo plástico máscara está certo que máscara agora até ficou mais importante mas produzir equipamentos de alta tecnologia então o 5G entra nessa discussão que é uma coisa super geopolítica super estratégica os países estão com medo de entregar satélite a tecnologia do 5G satélite para empresas chinesas porque eles vão poder escutar todas as conversas controlar todas as redes de comunicação do mundo inteiro tivemos aquele lance do TikTok também o medo dos caras estarem pegando dados isso isso só reforça a ideia de que as empresas americanas também pegam dados se a gente faz isso os caras devem estar fazendo claro e essa pergunta é importante todo mundo falar isso os Estados Unidos não fazem isso claro que faz só que tem uma diferença de novo uma empresa privada dá escândalo você para de comprar o telefone da Samsung ou da Apple o negócio público assim você não sabe você não sabe o que está acontecendo não tem acionista essas empresas tem acionista tem milhões de pessoas que tem ação vão lá reclamam brigam tem processo você entra na justiça contra elas elas perdem então os erros são corrigidos numa democracia no mercado livre no mercado aberto aí você fala ah não o presidente americano faz o que ele quer faz ele perde a eleição e está fora foram 4 anos de Trump Xi Jinping não são 4 anos porque ele já entrou lá em 2012 parece que tem um plano a longo prazo entra um sai outro mas eles continuam isso mas agora ele não quer que entre mais ninguém só ele e ele entende que tem uma janela de 15 a 20 anos de oportunidade para a China ocupar o seu lugar depois disso se ela perder essa janela não vai dar por isso que ele está correndo atrás por isso que ele está mais agressivo mais assertivo e por isso que a China está se posicionando de uma forma mais preparada para esse possível confronto e vai acontecer vai porque a não ser que ela colapse por conta própria a não ser que todo esse modelo se mostre insustentável seja pelas empresas deficitárias estatais quebradas e essa conta não fecha ou seja por uma revolução interna que vai ser muito difícil porque mas o mundo como um todo não pode se reunir também e não comprar mais coisas da China pode isso começou a acontecer na pandemia todo mundo começou a mudar tem um movimento chamado decoupling que é os Estados Unidos separar decoupling de separação da sua cadeia produtiva para depender menos da China o Japão está fazendo isso também com medo esses caras estão ficando muito fortes muito ricos muito grandes eles são um regime totalitário como é que vai ser isso e nós no Brasil temos que estar atento porque é o nosso maior parceiro comercial estou dizendo que a gente não deve fazer negócio com a China não eu estou dizendo que nós temos que fazer todo o negócio que a gente puder com a China mas nós temos que virar para os chineses de antemão e falar assim ó nós faremos muito negócio você vai ganhar muito comigo eu vou ganhar muito com você só que quando o assunto for política a gente vai divergir e já estou te avisando de antemão não fique magoado não fique irritado não brigue com o nosso nós temos bons negócios para fazermos aqui mas nós pensamos diferentes de vocês e nós temos que ter liberdade para poder te criticar quando a gente quer se não nós vamos virar refém econômico dessa história ainda mais se a gente der a nossa infraestrutura de tecnologia para eles sendo que todos os países desenvolvidos estão com medo e passaram leis e adotaram medidas para não usar a tecnologia do 5G chinesa caramba tipo os Estados Unidos se juntou com todos eles e todos falaram não, estamos dentro não vamos usar Huawei não vamos usar outras chineses por quê? porque isso é um problema porque os chineses vão roubar os segredos industriais vão ouvir as conversas vão roubar os dados vão fazer tudo e se você já depende comercialmente deles você ainda quer depender tecnologicamente e com todos os dados do país inteiro tem um exemplo que eu costumo dar do nossa, fugiu o nome daquele minério que o Brasil tem o do o Enéas que ele falava é o qualquer que o Enéas sempre falava eu sei nossa, como que isso? daqui a pouco eu lembro você está com o Google aí rapaz Enéas e minério vai aparecer aí daqui a pouco eu lembro não é que só o Brasil tem isso outros países também tem qual é a diferença? por que o do Brasil é tão importante? porque nós desenvolvemos uma técnica industrial de extração os outros países não querem descobrir qual é essa técnica? claro é um segredo industrial brasileiro claro que querem então o perigo está nisso as pessoas acham que isso é irrelevante então está começando já uma não é uma quebra com a China mas é tipo assim pera lá pera lá tá, e está começando forte e sério e está todo mundo dando muito poder para eles porque Nióbio Nióbio obrigado é é Marcos, acaba de perder seu emprego você está contratado aí como que é o seu nome? Danilo Danilo está contratado quando você quiser vir aí Nióbio o cara é mesmo é um nome tão famoso né Nióbio o Bolsonaro falou muito do Nióbio na campanha dele qual que é o lance do Nióbio mesmo? para que ele vai ser usado? ele é usado para baterias para coisas de tecnologia para uma série de coisas para muita coisa a gente tem várias corridas que eu vejo hoje de tecnologia que eu vejo